Agora você tá com medo, né? Não é hora de ficar no meio de... Cala a boca! Ó, ó, essa mulher é folgada ainda, galera Tem mais aqui pra baixo, galera Vamos na calma, vamos na calma Ó, cala a boca, cala a boca, galera Tem um cara por aqui, mano Tem um caído ali, tem dois ali já, ó Porém aqueles ali se renderam Oxi, tinha um, um fugiu Mano, tem gente aqui pra baixo, galera Tem gente aqui pra baixo Tem gente aqui pra baixo Olha aqui, olha aqui, galera Olha aqui embaixo Tomou na perna Morreu, 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 galera Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série De GTA V Mod Polícia, galera Estamos aqui hoje mais uma vez com a Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Hoje nós estamos trabalhando aqui, galera Com essa Hilux aqui, né, mano Porém ela tá ali com a carroceria ali fechada Beleza? E vamos tá realizando um patrulhamento aqui na área, galera Vamos ver se a gente encontra alguns meliantes aí Daquele jeito, cês tão ligado, né, mano Daquele jeito que a polícia gosta, certo? Porém, a gente vai voltar lá naquela favela do episódio passado Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa aparecendo aqui em cima E confere lá Porque a gente fez um patrulhamento na favela, galera E parece que os criminosos lá daquela região Não gostaram nadinha da gente ter patrulhado lá naquela favela E ainda por cima ter apreendido alguns indivíduos, certo? Então, mano, vamos voltar lá pra eles fazerem a reclamação com a gente Vamos ver se os bandidos são bravos mesmo, ok? E aí a gente vai tá voltando lá naquela favela nesse episódio, beleza? Mas quem gosta da série de mod de polícia aqui no canal Já deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí, caso seja a sua primeira vez E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Tô fazendo um retorno aqui, galera Porque aquele cara parado ali na esquina ali, mano Tá meio suspeito Desembarca aí todo mundo Vamos ir aqui, galera E vamos abordar esse meliante aqui na esquina, mano Olha aí, o cara tá parado aqui, olhando pro nada O sinal já fechou Parou Agora que a polícia chegou, você quer atravessar, ô meu filho? Qual o seu nome aí? Vamos ver, galera Jamal Kemper É o nome dele, nascido em 1975 Vamos ver se tem algum antecedente criminal Aparentemente nada consta Ô filho, vira de costas aí, por gentileza Que eu vou tá te revistando Steve, revista ele aqui, Steve Vamos dar cobertura aqui pro Steve, galera Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de errado Com esse meliante aqui O cara tá parado aqui do nada, galera Sei lá, meio suspeito, né, mano O cara tá com óculos escuros E um tablet, galera Tá só panguando na missão aqui mesmo Ô meu jovem Você me desculpa aí Certo? Pelo incômodo Mas a gente só tá fazendo o nosso trabalho Certo? Pode seguir, viagem aí E tenha um bom dia Vamos deixar o cara embora, galera Ó Saiu vazado ainda, mano Vamos deixar o... Oxi Esse maluco aqui tá doidão Parou aí, filho Calma aí Olha aqui, olha aqui pra mim Vamos sair da rua aqui primeiramente Vamos tirar esse cara da rua aqui, galera Ele viu que o semáforo tava vermelho Certo? E veio vazado Na hora que ele viu que a polícia tava aqui Ele, tipo, freou o carro Qual o seu nome aí, meu jovem? Vamos ver, galera Larry Smurf Nascido em 1998 Vamos ver se tem algum antecedente criminal Procurado da justiça, galera É, meu parceiro Deu ruim pra você, hein Vira de costas aí, meliante Você tá preso Vamos algemar ele aqui, galera Ó Mano O cara veio acelerado Tentou passar um sinal vermelho Aí Viu a polícia Deve ter se assustado A gente verificou que agora E o cara Tem antecedentes criminais aí O cara é procurado da justiça, certo? Vamos tá revistando ele aqui Ô, Steve Revista aqui, Steve Pra ver se encontra mais alguma coisa O Steve já colocou o carro dele aqui, galera Tava no meio da rua Parou na frente da viatura aqui Pra gente não obstruir aí o trânsito, né, mano E não interromper aí a passagem das outras pessoas Beleza? Mas vamos revistar o cara aqui Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Revista ele aqui, Steve Que eu vou te dar cobertura Vamos ficar aqui, galera Dando contenção para o Steve Pra ver se ele encontra alguma coisa aqui Com esse meliante O rosto dele tá meio pálido Encontramos alguns comprimidos Em recipiente de plástico Um óculos escuro E um pacote de bala Celular e o relógio Porém Como vocês puderam ver aí O cara é procurado da justiça Então ele tá preso, galera Vou acionar aqui uma viatura Pra tá vindo E levando ele até a delegacia mais próxima Beleza? Assim que a viatura vir E levar esse meliante A gente já vai partir Em direção àquela comunidade Que a gente foi no episódio passado E vamos ver se os bandidões de lá Vão reclamar pessoalmente com a gente Pela gente estar entrando na favela Beleza? Já estamos aqui na região da favela, galera Vamos ver se a gente se encontra aí, né? Com esses tais bandidos aí Que não querem que a polícia Entre aqui na comunidade, né mano? Vamos ver se eles vão ter coragem De aparecer E vir falar alguma coisa Reclamar com a gente pessoalmente Porque se eles fizerem isso A gente vai tá muito bem preparado Vai tá não Nós já estamos muito bem preparado E olha isso Pois é, pois é E tem um carro atrás da gente, galera Vamos deixar esse carro passar, ó Da última vez a gente subiu esse morro aqui, galera E eu vou subir esse morro aqui novamente, cara Eu quero ver se vai ter alguém aqui Esses três aqui já vão ser abordados, galera Já vou começar a abordagem por esses três aqui, ó Desembarca aí todo mundo Vamos chegar aqui E aí, rapaziada? Vamos desligando aí O telefone, beleza? Vamos largando esse binóculo aí Você é olheiro por acaso? Ah, tá E você aí, com esse cigarrinho Você tá achando que tá na Disney? Larga o cigarrinho aí, amigo Beleza, galera Você aí, ó Qual o seu nome, meu jovem? Danny Jackson, galera É o nome desse aqui Vamos ver se tem algum antecedente criminal Beleza? Vamos dar uma olhadinha Procurar da justiça Oi, Steve Chega aí, Steve Esse daqui já vai ser grampeado, galera Não vai ser nem revistado, não Já vai ser grampeado agora Beleza? Já que eles não gostam Que a gente entre aqui na comunidade Já vamos entrar É... E passando o pente fino aqui, ó Você vem pra cá Vamos afastar aqui um pouquinho Beleza? Qual o seu nome aí? Fala pra mim Vamos olhar, galera Chris Chesterfield Vamos ver se tem passagem pela polícia Aguante antecedente criminal Procurar da justiça Meu Deus do céu Eu tô entrando aonde? Na prisão? Tá preso Vai, 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 vai Não quero perder tempo não, meu jovem Quero perder tempo não Já vamos algemar ele aqui, galera Mais um, mais um Já aprendemos dois Duas abordagens E duas prisões Aqui já dentro dessa Dessa favela aqui, galera Hoje, né Porque no episódio passado Também teve umas duas ou três prisões aqui Se eu não estiver enganado Você aí, ó Que tava com o binóculo na mão Seu nome, meu jovem Vamos ver, galera Leo Cray É o nome dele Vamos ver se tem algum antecedente criminal Nasci em 2002 Anda logo Anda logo Facilita a minha vida, meu jovem Facilita a minha vida Que eu tô Eu tô com pressa, beleza? Não quero me perder tempo aqui não Galera Não revistei nenhum dos três Beleza? E os três São procurados da justiça Ou seja Os três vão descer Pro cadeião, mano Vamos continuar subindo a favela aqui Mas primeiro Eu tenho que dar um jeito De levar esses caras Até a delegacia Vou solicitar reforço Vocês ficam quietos aqui O que que tá gritando aqui? O que que Ixi, galera Ixi, galera Ixi Nossa, galera Tem gente aqui, mano Vai se fuder Vai se gritando É tudo deles? É tudo deles? Então bota a cara, então Bota Cuidado aí, Chive Cuidado aí Atividade, Chive Tiro, galera Tiro, tiro, tiro Tiro Mano, olha os caras gritando, galera Os caras tão ali, mano Os caras tão ali, galera Os caras tão ali Os caras tão ali, Chive Atividade Olha esses caras, mano Olha os caras gritando Eu acho que tem gente Pro lado de cá também, galera Porém aqui tá complicado Vamos ficar aqui, ó Os três que tão algemados Tão ali, ó Vocês ficam quietos aí, hein De preferência Vocês podiam baixar Pra não tomar bala Vamos na calma, galera Tem um cara ali em cima Ali que eu vi ele, ó Tinha um cara por ali Assim, ó Mano, olha os caras xingando, mano Os caras xingando, galera Deve que eles viram a gente aqui Aprendendo os caras E largaram o asco pro nosso lado Ai Os caras avançaram, mano Os caras avançaram, galera Cadê, 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 cadê Um tomou Dois tomou Dois tomaram ali, galera Opa Tomou Já tombamos três aqui Lá no fundo, galera Tomou na cara Tomou na cara Os outros dois lá Tão quietos, ó Tão com a mão pra cima já, galera Tinha um cara ali no alto Nossa, tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui, galera No cantinho aqui, ó Tem um cara no cantinho aqui, galera, ó Mano do céu Tomou no peito Tomou no peito Tomou no peito Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Nossa, mano Tomou no peito esse daqui, galera Fica quieto, hein, mulher Mano O cara tá agachado E atirando Levantou Tomou, galera Mano Eu tô de olho pra cá Essas paredes quebradas Agora você tá com medo, né Na hora de ficar no meio de Cala a boca Ó, ó Essa mulher é folgada ainda, galera Tem mais aqui pra baixo, galera Vamos na calma Vamos na calma Ó, cala a boca Cala a boca, galera Tem um cara por aqui, mano Tem um caído ali Tem dois ali já, ó Porém aqueles ali se renderam Oxi, tinha um fugiu Mano, tem gente aqui pra baixo, galera Tem gente aqui pra baixo Tem gente aqui pra baixo Olha aqui, olha aqui, galera Olha aqui embaixo Tomou na perna Morreu, 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 galera Tem mais gente aqui embaixo, mano Ô, mulher É melhor você... Mano, cadê esse cara, galera Cadê esse cara, galera Mano, o outro que tava aqui também fugiu Ah, vagabundo Você tá gritando aí, né Tá gritando aí, né Caiu, galera Esse aqui caiu Eu tenho que tomar cuidado, mano Pra mim não ficar sem munição, galera Porque senão vai dar ruim pra mim Beleza Ó, a mulher foi embora A mulher fugiu Você é doido Vou te mostrar o doido Bota a cara aí, malandro Cadê ele, galera Olha só, não sei quem você é, não Tem um cara por aqui Opa, tem gente aqui ainda, mano Ô, vocês duas aí Vocês tão maluca Vocês tão maluca, vocês duas Deita no chão Deita no chão Deita no chão Não corre, não Corre, não Deita no chão Deita no chão Anda logo As duas As duas Deita, mulher Galera Esse cara tá aqui pra baixo Olha esse cara aqui, mano Ô, malandro Você tá ficando doido Deita, 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 deita Deita, deita, deita Galera Se esse cara que tivesse armado Eu tinha rodado, galera Mano, essa favela é muito grande No episódio passado Eu não vi essa parte aqui, não Tem um esgoto que passa aqui, ó Fica quieto aí Essas duas, hein Barulho de moto, galera Deve ter gente saindo vazado Da favela aqui De moto, cara Essa favela é muito grande, mano Vamos subir, galera Vamos subir, olha aqui, ó Vamos pegar essa arma aqui, cara Porque senão vai dar ruim pra gente Cadê minha equipe? Minha equipe ficou tomando conta Dos outros caras lá, galera Uai, cadê os caras Que falaram que, tipo A gente não ia poder entrar aqui Eu entrei, ó Não gostaram Realmente não gostaram Mas e aí? O que aconteceu? A minha equipe aqui, galera, ó Com os três presos aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Que eu tinha escutado Gente xingando pro lado de cá Galera Porém, com esses barulhos de moto aí Que a gente escutou Pode ser que não tenha mais Ninguém aqui não, mano Ó, tem gente ali Beleza Aqui pra cima também Nossa Aqui pra cima também tem gente, galera Olha ali, mano Mirando na gente Beleza Olha lá as outras Como é que fica Depois toma tiro aí, ó E a culpa é da polícia Beleza Beleza Beleza, galera Beleza 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 As mulheres ficaram ali Mano do céu Nossa É mais viatura, galera É reforço que tá chegando É reforço que tá chegando Vamos dar uma olhadinha pra cá Tem gente gritando aí Falando que a gente vai morrer, galera Vamos na calma Vamos passar aqui dentro da Sei lá o que que é isso aqui Messearia Ó, viatura passou ali de boa, mano Olha aqui A mulher com a arma na mão aqui Calma aí, ó Fica quieta aí, tiozão Pra cá eu não tô vendo ninguém mais não, galera Ó, viatura voltou de ré, mano Deve ter gente ali, galera Deve ter gente aqui, ó Eu tô escutando vozes pra cá, mano Tem gente xingando pra cá, ó Ó, escutaram, galera Olha ali, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui O negócio que, tipo Os que não... Tem gente que não tá envolvido Sirene, sirene Tá chegando mais reforço ainda Tem gente que não tá envolvido no tiroteio E tá de boa Tomou, tomou um monte Nossa, mano Como que esse cara que mostra Tomou na testa Cadê, galera? Ah, vai sim Já tá destruindo, já Cadê, mano? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Nossa, mano Tem um cara aqui, galera Tinha Olha ali, tem um cara bebendo ali Tranquilo, tá vendo? Aí depois a gente acerta Ele e eles falam que era inocente Tipo No momento ele é inocente mesmo Não tá envolvido aqui no tiroteio Mas e se pega uma bala perdida nele aí? E tem gente por aqui Atrás da igreja, mano Fica quieto aí, malandro Fica quieto aí, hein Mandando a igreja é sacanagem, cara Não, galera Tô em cima do muro da igreja, cara Em cima do muro da igreja Tem mais viaturas chegando lá na rua Como vocês estão escutando Certo? Tô escutando sirenes aí Meu irmão do céu Olha lá O Corolla tá ali Galera Nossa, que susto, maluco Você é maluco? É maluco mesmo Só pode Tá louco, mano Olha lá Tá entrando outros carros aqui, mano Galera, vamos ser reagrupar aqui com a nossa equipe A gente vai ter que esperar Reforço chegar Beleza? Porque sozinho aqui é perigoso pra gente Tranquilo Olha aqui, ó Os Steve estão aqui Beleza? Os meliantes que foram presos Foram gemados Estão aqui Beleza? Essa comunidade é muito grande, galera Pra gente limpar ela A gente teria que fazer uma operação Gigantesca Aqui nessa comunidade Beleza? Porém, eu vou parar por aqui nesse episódio Daqui a gente continua no próximo Quem tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Beleza? Muito obrigado Todo mundo que esteve até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui E aí E aí E aí